É sobre o Corinthians que deu ao esporte a conquista da Copa do Brasil. O Corinthians não soube segurar a vantagem que conseguiu no primeiro jogo. Kleber Machado acompanhou a conquista do esporte. Boa noite, Kleber. Boa noite, Cristiane. O time do esporte mostrou ao longo de toda a Copa do Brasil muita força jogando no Recife. Tanto é que venceu todas as partidas sempre com boas vantagens, com dois gols de vantagem. Eliminou o Imperatriz, o Brasiliense, o Palmeiras, o Internacional, o Vasco, sempre jogando na Ilha do Retiro. Perdeu o primeiro jogo para o Corinthians, precisava fazer 2 a 0 e conseguiu. Aliás, em cinco minutos do primeiro tempo, depois de 35 minutos bem mornos, o time do esporte conseguiu fazer os 2 a 0 e garantiu o título da Copa do Brasil. Com este título, o esporte se transforma no 12º time a conquistar a Copa do Brasil em 20 edições. E o estado de Pernambuco, pela primeira vez, é campeão da Copa do Brasil. Acompanhe aí alguns dos principais lances do jogo. 2 a 0 para o esporte, campeão da Copa do Brasil e com vaga na Libertadores do ano que vem. Vamos ao perto. Toca para o Diogo Rincol. O Diogo Rincol para o Alessandro, ele chega no fundo, vai fazer o cruzamento. Bola perigosa. Traga. Toca de primeira do Luciano Henrique de novo para o Dutra, ele faz o cruzamento. O Felipe acompanha. Agora vai trabalhando o Luciano Henrique, tentou o passe, a posição é boa. Goal! Carlinhos, bola! Então, o sétimo escanteio que o esporte bate, lá vem ela para dentro da área, tenta pegar o rebate, Luciano Henrique! Goal do esporte! O Fabinho tenta se livrar de um empungo, empungo aqui, a bola cruzada para a área. Fabinho não conseguiu pegar em cheio, o Chicão também não. Ela acionou-se no gol e ela passa perto. Vai para mais um escanteio, o time do Corinthians, com o Alessandro. Lá vai ela para a marca do pênalti, toque de cabeça, Magrão! Subiu o Fabinho na cabeçada. O Luciano Henrique preferiu a chegada do Diogo, dominou, tenta levar para o fundo. Bate cruzado, Felipe! Olha o time do Corinthians chegando, desculpa, Arnaldo, pega, Magrão! Olha o time do Corinthians chegando, Herreira, se cruzada, essa bola é perigo. Limpou, arrumou, bateu e errou o alvo. Voltou a bola, ela vai viajando pelo alto, o William tenta o toque. Sobrou para o time do Corinthians, a costa da cara do goleiro, sai o Magrão! 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 O Corinthians teve o Wellington Saci expulso, olha o time do esporte chegando, foi bem o Chicão. Teve o Wellington Saci expulso e o árbitro apita. Fim de jogo na Ilha do Retiro! Cláber, aquele lance aí no finzinho do jogo, a costa cara a cara com o goleiro, em vez de chutar ele foi driblar, ele sofreu o pênalti, é do que todo mundo vai falar. Pois é, durante a nossa transmissão, o Falcão e o Caio, que foram bons jogadores profissionais, disseram que o Acosta poderia ter chutado. Agora, quanto ao pênalti, o Arnaldo César Coelho, árbitro de final de Copa do Mundo, viu, avaliou e peça o que desse lance, Arnaldo? É, na hora que o Acosta corta o Magrão, vai e derruba ele com falta. É, ele, 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 você entende que o Magrão pega o Acosta, derruba o atacante do Corinthians. Ele passa da linha da bola, vê, ele vai passar da linha da bola e com a perna ele calça, a perna esquerda ele calça, a costa que cai e ele marca toque de mão do Acosta. Pois é, exatamente, quando o Acosta caiu, ele realmente agarrou a bola com a mão e o árbitro Alício Pena Júnior deu o toque de mão, mas o Arnaldo, para repetir, considerou falta do Magrão. Considerei pênalti. Mas da arbitragem como um todo, porque teve os dois lances, principalmente o primeiro gol do esporte, um impedimento, uma mesma linha ali. Foi muito boa a arbitragem, apesar dessa falha, o lance de impedimento ele sempre acertou, um jogo nervoso e tenso, ele manteve a disciplina, apesar de ter expulso dois jogadores do Corinthians. O Wellington Saci e o William foram expulsos. O esporte campeão da Copa do Brasil de 2008 volta a Libertadores o ano que vem. A primeira grande conquista nacional do esporte foi em 1987. O esporte foi para a Libertadores de 88 e ganhou o campeonato naquele ano. Era disputado em dois módulos, né? Nós tivemos essa final entre esporte e Guarani. O Marco Antônio fez esse gol de cabeça que deu a vitória à equipe do esporte. A festa da torcida do esporte e, para quem não lembra, aquele ano o campeonato tinha dois módulos, né? Flamengo e Internacional chegaram à decisão de um módulo, Guarani e Esporte do outro. Flamengo ganhou um e o Esporte ganhou outro. E o Esporte, o Flamengo não quis fazer o cruzamento e o Esporte ficou com o título em 87. Aí nós tivemos esse ano o segundo grande título com o gol do Carlinhos Bala, com o gol marcado pelo Luciano Henrique. 2 a 0, o Esporte campeão da Copa do Brasil, o esporte na Libertadores do ano que vem. E evidentemente, como vocês disseram no começo, o Pernambuco, o Recife, está dançando o frevo. Esse é o ritmo da Copa do Brasil. E a gente vai agora para a Ilha do Retiro, para o gramado da Ilha do Retiro, onde está o repórter André Galindo com uma das estrelas da conquista, André. Esse fense pernambucano, naturalmente, que participou de todos os jogos do esporte na Copa do Brasil. Carlinhos Bala, pôr a Copa do Brasil no currículo e ver que tem ainda um brasileiro, mas já a classificação para a Libertadores. Ou seja, a ficha já caiu? Agora, juntar aquele título lá de 87, né? Esporte campeão brasileiro de 87, agora é campeão da Copa do Brasil em 2008. Eu acho que já, né? Eu acho que desde o Morumbi lá, eu tinha falado que Deus tinha revelado esse momento para a gente, que o gol de Nilton era o gol do título. E graças a Deus está aí. Às vezes as pessoas duvidam da palavra de Deus. Mas nunca uma pessoa que vive de imagem vai ganhar para Deus. Nunca. Então você vê a esposa como é fiel. Deus tem sido fiel na nossa vida. Então eu tenho que glorificar a Deus por tudo. Pela benção que Ele nos deu de dar esse troféu aí para nós. Você fez gol na final, né? Ah, com certeza. Eu passei esse tempo todo sem fazer gol. Mas eu vou ver glorificar a Deus. Torcedor do esporte, todo o Brasil pode comemorar que o título é seu. Campeão da Copa do Brasil. Glória a Deus. Muito obrigado, Carlinhos Bala. Já estava pedindo água, cansado. Feche o jogo com a torcida Cristiane Pelá.